E aí pessoal, eu sou o GSR e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse eu estarei explicando como você pode resolver esse erro aí no Skype, beleza? Vamos nessa então? Bom pessoal, esse aqui é o erro. Tá? E vamos corrigir isso aí. Bom, primeiramente você vai estar acessando o gerenciador de tarefas aqui na barra de tarefas, clicando com o botão direito e escolhendo o gerenciador de tarefas. Agora você vai procurar pelos ícones do Skype e fechar. É só clicar nele ali e vir aqui embaixo finalizar tarefa. Todos que estiverem abertos aí no Skype, você vai estar fechando. Beleza, agora você vai estar acessando aí o pacote que eu fiz com todas as DLLs para corrigir esse problema, tá? O seu Skype, basta você acessar na descrição do vídeo. Beleza, aí você clica no botão verde ali e irá fazer o download para o seu sistema, para o seu computador. Vou estar colocando aqui para fazer o download na área de trabalho. Essas aqui são as DLLs que estão faltando e que estão dando erro aí no seu Skype, quando você vai abrir. Vamos esperar um momento aqui, até fazer o download ali. Pronto, beleza, agora foi baixada essa pastinha aqui, zipada, você vai estar dando dois cliques, vai estar abrindo. Bom, aqui estão as DLLs para corrigir o problema que está acontecendo no seu Skype. Eu acho que quando o pessoal aí vai abrir, aí acaba dando aquele erro comum que você viu no início do vídeo. Então, você vai estar selecionando todos os arquivos dessa pastinha zipada. Aqui você dá ok caso apareça essa opção. Depois, copiar. Tá, você vai estar copiando. Aqui você pode minimizar essa página. Bom, eu vou aproveitar essa página aqui mesmo. Ao invés de minimizar, você vem aqui em descolocar o C do seu computador. Tá, na parte 100, descolocar o C. Vai vir em arquivo de programas. E vai procurar pela pasta Skype. Bom, acho que não está aqui em arquivo de programas. No caso aqui para 64 bits. São os programas de tamanho de 64 bits que vêm para essa pasta. Então, vamos a 82 bits aqui. É assim, um arquivo de programa x86. Beleza? Então, aqui eu localizei a pasta Skype. Você vai estar dando dois cliques para abri-la. Vai vir aqui em Spawn. Segunda pasta aqui. E agora você vai estar colando todas as DLLs daquela pastinha ali que a gente baixou. Beleza? É só clicar com o botão direito. Vem aqui em Colar. Aqui ele tem a opção Colar. Beleza? Bem simples. Marca aquela caixinha ali. Clica em Continuar. E agora é só esperar aí o arquivo ser copiado para a pasta do Skype. Com as DLLs que estão faltando ali que está dando esse problema que será corrigido com esse processo. Beleza? Muito bem. Prontinho aqui. Já foi feita a cópia. Tá? Você pode... Minimizar essa página. E agora você vai estar tentando abrir seu Skype. Bom, galera. Caso o Skype não abra, continue o erro, você vai precisar acessar o link na descrição do vídeo e baixar o Skype pelo aquele link que eu estarei deixando lá. Beleza? Então é isso. Eu espero ter ajudado com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até o próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho